Este avanço da vacinação fez com que o número de internação de pacientes com covid-19 e de mortes provocadas pela doença diminuísse nas últimas semanas aqui em Três Lagoas. Os destaques com a repórter Tati Simon. Desde segunda-feira, moradores que tentam ser vacinados contra a covid estão tendo que esperar mais um pouco. É que Três Lagoas está sem nenhuma dose nas unidades de saúde. O município segue vacinando apenas com a segunda dose da Coronavac. E o Estado aguarda pelo recebimento de mais vacinas que devem ser enviadas pelo Ministério da Saúde. Estamos aguardando o Ministério ainda encaminhar hoje ou amanhã se vamos receber novas doses até sexta-feira para que nós possamos prosseguir o nosso projeto de vacinação no Estado. A expectativa é de que um novo carregamento de vacinas chegue ao Estado entre hoje e amanhã. Mas enquanto isso não acontece, é importante a gente lembrar que se está na hora de você tomar a segunda dose, tome. A vacina não impede a contaminação pelo coronavírus, mas promete ser eficaz e não evoluir para um quadro mais grave da doença. A promessa, aliás, é verdadeira. Prova disso é a redução de mortes e de internações nas UTIs aqui em Três Lagoas. Conforme os boletins epidemiológicos, entre os dias 7 e 13 de junho, ocorreram 20 mortes provocadas pela Covid. Todos os dias, pelo menos um óbito era registrado em Três Lagoas. Neste mesmo período, no mês de julho, o índice é 70% menor. Em sete dias foram registradas somente seis mortes. Por três dias seguidos, nenhum paciente morreu por complicações do vírus na cidade. Já temos alguns dados que mostram claramente que a doença deu um regrudecimento, ou seja, ela desceu, ela teve um descenso. Mesmo que nós precisamos ainda ficar muito atentos, não vacilar, porque ainda não controlamos a doença totalmente. Os números hoje estão indicando que ainda temos um patamar alto de óbitos. Nós temos ainda um patamar muito alto de internações, mesmo que estejamos na metade do número de internados que tivemos no dia 8 de junho passado. Mesmo com números mais otimistas, não custa te lembrar, a pandemia não está completamente controlada e pessoas ainda não vacinadas continuam mais vulneráveis às formas graves da Covid. Máscara, distanciamento social e higienização constante das mãos continuam o nosso mantra diário.